Olá, pessoal, passando aqui só pra lembrar você que nós estamos no final do mês de outubro e o Diário Espiritual da nossa Palavra de Deus do mês de novembro já está lá no nosso site, corre lá pra você ter tempo, né, de baixar, se programar pra gente continuar rezando juntos com a Palavra de Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira da trigésima semana do Tempo Comum, trinta e um de outubro, uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. Você que mora aí nos Estados Unidos, vai na sua tela aí, uma agenda nossa de evangelização, nessa arte que você vê no cantinho tem o WhatsApp aí do Fábio, é ele que tira suas dúvidas, é com ele que você conversa, talvez você tenha amigos, parentes que estão lá nos Estados Unidos e poderiam participar desses momentos de evangelização, tá aí na tela pra você. Você que me encontra pela primeira vez, seja bem-vindo aqui conosco, se inscreva, ative as notificações, joinha, like, comentário, tudo isso é importante pro YouTube nos alavancar, nos mostrar pra mais pessoas. Vamos ao evangelho de hoje, Lucas treze, do trinta e um, trinta e cinco, diz assim, Aquela hora alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, E de dizer a essa raposa, Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar, hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas. Mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmo direis, Bendito aquele que venha em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje recebe uma ameaça. E colocaram a ameaça na conta de Herodes. Então, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Os fariseus não toleravam Jesus. Os fariseus queriam distância de Jesus. Aí ele diz assim pra Jesus, você deve ir embora daqui, Herodes quer te matar. Era Herodes mesmo que queria matar Jesus? Era Herodes mesmo? Ou eram os fariseus? E aí vão jogar na conta do Herodes. Não que Herodes também não quisesse, né? E aí Jesus vai dar uma resposta tão sutil, que vai colocar todo mundo no seu lugar. Primeiro pra Herodes. Ir dizer essa raposa, esse bicho traiçoeiro. Expulso demônios, faço curas e amanhã. Qualquer hora eu termino meu trabalho, Herodes. Agora é a sutileza pros fariseus. Entretanto, Herodes. Eu preciso caminhar hoje, amanhã e depois. Eu não posso parar. Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. E aqui tá a agulhada de Jesus nos fariseus que foram fazer fofoca do Herodes. Não convém. Isso aqui é uma profunda ironia. Não convém que um profeta morra fora de Jerusalém, né? E aí Jesus vai dizer com tristeza. Jerusalém, Jerusalém. Tu que matas os profetas. Jerusalém é a cidade santa, a cidade do templo, do povo religioso. Mas de um povo que quer templo, religião, mas não quer profecia. Tem muito disso até hoje, né? Quer o templo, quer a religião. Quer que o padre e a freira vão almoçar lá em casa. Mas não quer a profecia. Quer a missa, quer o rito, quer batizar as crianças, quer o protocolo. Mas não quer profecia. Não quer profecia. Não quer a palavra iluminando hoje ou agora. Convidando a conversão, a santificação. A uma generosidade maior de coração para com o reino. Não, 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 não. Reza tua missa aí, seu padre. Que não passe de 50 minutos. Nós não queremos profecia. Nós não queremos provocação à santidade. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Apedrejas os que te foram enviados. Agora, quando eu mato o profeta, quando eu apedrejo a palavra que me foi enviada, quem perde sou eu. Jesus diz, quantas vezes eu quis reunir teus filhos como galinha que reúne os pintainhos debaixo das asas. Mas tu não quiseste. E aqui está o mistério, meus irmãos. O que é que queremos? O que é que eu quero como padre? O que é que você quer como um bom católico que escuta padre todo dia? O que é que queremos com isso? Não quiseste profecia. Não quiseste santidade. Não quiseste incômodo. Porque hoje em dia, o que é que tem? Todo mundo. Ai, também não é simples. Essas coisas tudo. Sabe essas conversinhas porcas? O que é que queremos? Jerusalém, eu quis, mas tu não quiseste. Então vai ser do jeito que você quis, Jerusalém. Deus respeita o que estamos querendo. E claro, aquilo que desejamos e queremos, a gente pode educar, né? A gente pode santificar pela palavra, pela oração. A gente vai mudando os nossos desejos. Mas para isso, meus irmãos, nós não podemos ser surdos, hein? Olha lá, Jerusalém, Jerusalém. Cidade santa, templo santo. Eles não querem o que Deus quer. Que coisa. Tu não quiseste. Eis, então, porque o seco não quis, plantou colhe. Eis que vossa casa ficará abandonada. Toda a destruição de Jerusalém e do templo. Aí Jesus diz, eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo, em que vós mesmo direis. E aí agora vai dizer, por causa da dor, por causa do sofrimento. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas, queridos, nós podemos olhar para Jesus e dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Já agora. Será que nós vamos precisar sofrer? Perder e apanhar? Sermos humilhados pela vida e pelas pessoas. Para poder finalmente olhar para esse Jesus e falar, é, não é Bíblia, papel, aceita qualquer coisa, né? É, não é conversa de pátria para tirar dinheiro do povo, né? É, não é coisa de véia, né? Não é coisa do patriarcado para oprimir as mãos. É, quando é que a gente vai olhar para Jesus e dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pode ser agora. Pela fé, pelo bom senso, pela docilidade. Ou pode ser mais lá na frente. Pelo sofrimento. E depois da casa, da vida, ter ficado abandonada, destruída, soterrada. Vai precisar ser pela dor? Que seja hoje, já agora, pelo amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.